Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que cria o programa de destinação de carcaças e dejetos de animais mortos não abatidos. O objetivo é incentivar os produtores catarinenses a destinarem corretamente os resíduos. Na prática, a iniciativa incentiva o uso de biodigestores, equipamentos que aceleram a decomposição orgânica por meio da ausência de oxigênio, produzindo biofertilizantes e biogás. A proposta também quer estimular a compostagem e a incineração das carcaças e dejetos. O projeto de lei é de autoria do deputado Antídio Lunelli. Nós temos milhares que morrem todos os dias e não tínhamos uma destinação correta e agora nós com isso conseguimos aprovar este projeto de lei, onde que temos um recolhimento desses animais, onde que eles serão transformados, a sua compostagem, em energia elétrica e fazendo com que nós acabássemos com a contaminação das nossas águas no nosso estado de Santa Catarina. Outro projeto de lei aprovado pelos deputados altera a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e da meliponicultura em Santa Catarina. O objetivo da mudança é incluir produtores atingidos por catástrofes climáticas nas medidas estaduais de incentivo. De acordo com a justificativa do projeto, os apicultores necessitam do apoio do estado para adaptar as práticas e estruturas de produção de mel com as condições climáticas extremas. A proposta é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Ele garante apoio financeiro à atividade da apicultura e meliponicultura no estado de Santa Catarina. E, tendo em vista que nós estamos sujeitos a grandes eventos climáticos, como já aconteceram, e que certamente acontecerão, este apoio financeiro será de grande importância para que o nosso apicultor e meliponicultor possa continuar a desenvolver a sua atividade com eficiência, com qualidade e, ao mesmo tempo, também gerando renda para a sua própria família. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram o projeto de lei que cria o selo Autista a Bordo. O objetivo é identificar os veículos que transportam pessoas com transtorno do espectro autista, além de conscientizar a sociedade sobre a forma de agir em determinadas situações de trânsito. A proposta é de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso e, assim como as demais iniciativas aprovadas nesta terça-feira em plenário, ainda precisa da sanção do governador para ser transformada em lei. Do parabrisa, traseiro e dianteiro, vai um selo fornecido pelo estado, dizendo que ali tem um autista e que, dentro do possível, o pessoal não ficar buzinando e buzinando repetidamente. Lógico que a buzina é um sinal de alerta, de segurança, mas, dentro do possível, colabora-se por causa da dificuldade que tem, por exemplo, uma criança com autismo grau 3, o comportamento dela pode piorar e gerar uma crise de irritabilidade importante. Garantir mais recursos para a conservação das rodovias estaduais catarinenses. Esse é o objetivo de um projeto de lei que está tramitando no Parlamento e que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta de autoria do deputado Fabiano Dalluz altera uma lei de 2017, que fixa em 10% o percentual dos valores arrecadados pelo governo com IPVA que devem ser destinados para manutenção e conservação da malha viária estadual. O projeto aprovado na comissão quer aumentar esse percentual de 10% para 30%. Nós ampliamos, ou estamos tentando ampliar, para pelo menos 30% daquilo que o Estado arrecada com o imposto dos veículos para que ele seja obrigado a investir na recuperação das rodovias estaduais para que a gente possa ter rodovias de qualidade, porque a grande reclamação que se tem nos últimos anos é justamente o péssimo estado de manutenção das rodovias estaduais. E não adianta o Estado arrecadar milhões de dinheiro com o imposto se ele não aplica nas rodovias, ele aplica em outras áreas. Os parlamentares que integram a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto que busca alterar a lei que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Segundo o texto aprovado, também poderá ser inscrito no cadastro de produtor primário aquele produtor que apresentar declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA atestando que integra a unidade familiar assentada. O autor do projeto é o deputado Fabiano Dalluz e o relator na comissão foi o deputado Lucas Neves. Nós temos muitos assentamentos em Santa Catarina, a reforma agrária acontecendo na prática e a gente hoje altera a lei para que as pessoas que estão em assentamento e que desejam fazer o cadastro de produtor primário também possam oferecer o atestado do INCRA para poder fazer esse cadastro poder comercializar o seu produto, emitir nota fiscal, acessar benefícios como obtenção de crédito agrário. Atualmente isso já é oferecido, as prefeituras já ofertam esse atestado. O que a lei propõe é que se possa ampliar para que o INCRA, que justamente cuida da questão da reforma agrária também possa oferecer aos produtores rurais assentados esse atestado para que ele possa ter aí acesso a diversos benefícios, comercializar o seu produto, enfim. É uma forma de a gente atender especialmente o agricultor familiar do estado de Santa Catarina. Começou nesta semana a implantação do projeto piloto, que vai nortear novas medidas para promover a paz e a cidadania nas escolas de Santa Catarina. Com quase mil estudantes, a escola Irineu Bornhausen, fundada em 1940 no bairro Estreito, em Florianópolis, foi a unidade escolhida para os primeiros passos do plano. O objetivo é estruturar ações que busquem a interação das famílias com professores e gestores da educação e promover a segurança nas escolas. O ato de implantação do projeto piloto reuniu os membros do Comitê Integrado para a Paz e Cidadania nas Escolas, o INTEGRA, que é liderado pela Assembleia Legislativa e composto por 27 entidades. O que se faz aqui hoje na escola Irineu Bornhausen é uma primeira experiência prática de tudo aquilo que foi estudado há mais de um ano nesse comitê e também para poder observar ao olhar do professor se o treinamento, vamos dizer assim, as ferramentas que a gente prepara estão adequadas ou não, ou se vão precisar de ajustes. Então, eu penso que esse dia simboliza o início de uma jornada, de uma grande jornada. Estamos atuando também em relação à reação. Quando acontece alguma coisa na escola, o professor, o corpo docente possa atuar. Então, através de um protocolo que vem sendo disseminado, pelo menos desde 2021, chamado protocolo FEL, fugir, esconder-se e lutar, que são três ações que a pessoa pode realizar a fim de minimizar os efeitos, digamos assim, de um ataque. Nós ouvimos muito de diretores e professores como nós temos pais que são reláticos à educação dos filhos, né? E hoje a gente ouve muito assim como temos crianças ófas de pais e mães vivos. Nós éramos pais muito presentes. Quando eu falo nós, é eu e a Jennifer, que somos pais do Bernardo, e a Regina, que era a mãe da menina Larissa, né, junto com o ex-esposo dela, né? Então, isso nos dá, nos machuca por dentro, porque a gente pensa assim, por que com nossos filhos? Que nós éramos pais tão presentes e fazia parte da vida escolar, dentro de casa, educação, tudo. E esse projeto, né, como o Bernardo falava, eu quero ser herói de pessoas quando eu crescer, e a Larissa falava, eu quero ensinar pessoas. Eles foram e deixaram esse legado para nós, de salvar pessoas e ensinar pessoas. De as pessoas aprenderem a olhar para dentro das suas casas, olhar os nossos filhos, né, e preparar um cidadão de bem para o mundo. O Aleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!